Oi gente, hoje eu vou ensinar para vocês como fazer uma mini mandalinha de crochê, ela é um charme, todo mundo adora dá para você usar no para-brisa do carro, dá para você pendurar na entrada da sua casa, na porta, ela é bem pequenininha não dá para fazer chaveiro, porque ela é grande para chaveiro, mas ela é um charme e é um excelente presente para final de ano vamos ver o que é que você vai precisar de material para fazer essa mandalinha que é super super simples o que você vai precisar para fazer essa mandalinha, você vai precisar de pulseirinhas, pulseirinhas que você acha em lojas de bijuteria essas pulseirinhas bem simples, elas podem ser da mais fininha ou da mais larga, de cordão, aqui eu estou usando barbante uma agulha grossa e uma tesoura a argolinha e os alicates eles são opcionais, se você tiver, se você não tiver, você finaliza de outro jeito primeiro a gente vai fazer essas seis pétalas, então a gente vai fazer um círculo mágico, assim ó pega, passa assim e cruza, vem com a agulha pelo lado de cá, pega aqui e trava, dá um nozinho pronto, aí você tem um círculo mágico para começar, aí a gente vai fazer seis pétalas primeiro eu vou dar mais um ponto aqui, mais um ponto aqui, vou dar uma volta na agulha venho e passo só uma vez e deixo aqui, venho de novo e passo outra vez, aí eu passo aqui e eu vou ficar com três, aí eu passo a linha por cima dos dois aí eu dou cinco pontos dois, três, quatro, cinco e faço a mesma coisa, uma volta, passo aqui dentro passo por dois e deixo os dois aqui faço outra volta, passo aqui dentro passo por dois e passo uma volta e passo aqui dentro passo por dois aí nesse já vai ter quatro quatro, porque esse aqui foi o início, como eu fiz a correntinha ele só ficou com três, mas ele vai ficar com quatro aí você vem, ó, e passa por todos os quatro aí você faz mais cinco pontos dois, três, quatro, cinco uma volta na agulha e o mesmo processo dois e deixo os dois aqui outra volta mais dois outra volta mais dois aí passa por dois e depois vem e passa pelos quatro e aí você vai fechando o círculo mágico pra ficar mais fácil de trabalhar já fizemos três cinco pontos um, dois, três quatro, cinco uma volta passa um, deixa dois outra volta e aí faz o terceiro outra volta e agora você vem e passa pelos quatro um, dois, três, quatro mais cinco pontos dois, três, quatro cinco e de novo dois mais dois mais dois mais outra volta mais dois e fecha aqui a gente já tem cinco então aqui fizemos então aqui fizemos um, dois, três, quatro, cinco, seis dez, cinco pontos fecho o cordão mágico bem apertado bem apertadinho e aí eu vou pegar aqui no início dele com um ponto baixíssimo aqui e agora eu preciso subir pra cá o ponto então eu eu venho e faço dois pontos baixos aqui três pontos baixos pra chegar no meio fiz três pontos baixos e agora eu vou começar a colocar ela na pulseira aqui aí eu faço o seguinte eu eu boto boto a flor boto a pulseira por cima e passo a agulha por dentro da pulseira e pego ó e agora eu vou fazer sete pontos aqui ó um dois três três quatro cinco seis sete fiz sete pontos aí eu venho e pego essa essa segunda parte com um ponto baixo e faço mais sete pontos essa quantidade de ponto é pro tamanho de pulseira se vocês forem fazer maior vocês tem que ver qual é a distância de uma de um de um ponto pra outro quantos pontos vai precisar um dois três quatro cinco seis sete tô toda hora escapulindo da câmera distraída e agora eu vou fazer todo ao redor chegou aqui no final você vem pega o o primeiro ponto que você deu lá no início e fecha com um ponto baixíssimo pronto agora aqui você vai fazer vinte correntinhas dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze quinze dezesseis dezessete dezoito opa dezenove vinte ia parar em dezoito aí vem aqui e pega no mesmo lugar ó e fecha com um ponto baixíssimo e aqui você vai cortar pronto cortou vai pegar uma agulha grossa vai colocar agulha grossa no meu caso que eu tô fazendo de que eu tô fazendo com barbante e você vai fazer o acabamento aqui eu passo aqui por dentro ó pronto passou aqui por dentro corta faz a mesma coisa com início aperta bem apertadinho e passa por dentro dos pontos e aí corta pronto aí ele já ficou bem acabadinho agora a gente vai fazer o agora a gente vai fazer o o tassel daqui aí eu faço uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze quinze cortei aí você vai pegar um pedaço de fio e vai amarrar aqui no meio amarra dá dois nós aí você vem aqui no meio do outro lado que você não amarrou você corta vira ele deixa o nó pra baixo ó deixa o nó pra baixo ajeita bem bonitinho aqui a parte de cima e aí você vem com um cordão e você vai fazer esse nó você vai fazer assim ó e vai botar o nó aqui pra o nó aqui pra baixo aí vem e enrola ó e lá faz uma duas três quatro quatro cinco seis sete sete tá bom aí você passa aqui por dentro desse nó e puxa essa ponta ó pra ele encaixar encaixar aqui ó botar o nó lá pra dentro aí você ó estica e pronto essa ponta aqui de cima você corta ó e agora você apara aqui com base no que ficou mais curtinho aqui e aí e aí e pronto aí você já tem um tasselzinho feito eu gosto de prender o tasselzinho com uma argolinha mas fica a seu critério tá se você não tiver argolinha você pode pegar um nozinho e amarrar direitinho mas eu gosto de prender com argolinha então eu venho aqui meço o meio dele coloco a argolinha e venho aqui e coloco a argolinha naquele cordãozinho que eu amarrei pronto ó mandalinha pronta fica lindo pra você dar de brinde pra você enfeitar fica bem bacana espero que você tenha gostado desse passo a passo essas mandalinhas elas fazem muito sucesso elas ficam bem bonitinhas lembrando que se você quiser fazer ela maior você pode é só você fazer a segunda carreira toda de correntinha pra dar o espaço pra ela encaixar em qualquer aro que você for usar tá espero que vocês tenham gostado se você ainda não clicou em curtir clica em curtir e se você não tá inscrito no canal gente se inscreve eu e meu cordãozinho de véia mas serve gente pra não perder o óculos é muito bom então é isso gente foi super rápido espero que vocês gostem e se vocês fizerem me marca lá no instagram que eu quero ver tá beijo tchau tchau